Olá meu amigo e minha amiga que chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos trabalhar aqui com o tema, ele pensou em mim hoje? Vai me procurar? Sente saudade? Então, vamos trabalhar com duas opções, quem se conectar com a energia do sol, tá bom? Vai ter a clarificação através do tarot das bruxas e aqui quem se conectar com a energia do everyday reach com o nó celta, tá? Será a nossa segunda opção e para ambas opções traremos o oráculo dos anjos do romance, tudo bem? Para finalizar a nossa questão e é isso, você aí se conectou com qual energia? Nós vamos iniciar com o sol e vou deixar aqui ao lado o nó celta para logo mais desenvolvermos, tudo bem? E vamos lá, vamos trabalhar. Você, meu amigo e minha amiga que se conectou com o sol, firma seu pensamento, traga a imagem dessa pessoa à sua mente e vamos ver se essa pessoa pensou em vocês hoje, tudo bem? Se sente saudade? Vai procurar? O que aí você pode estar aguardando dessa pessoa, desse ser amado no dia de hoje? Não sei se essa pessoa pensou em vocês, sim, tudo bem, mas vamos desvendar aqui, desmembrar. Sim, essa pessoa pensa em você. Essa pessoa vai te procurar, sim, tá bom? E essa pessoa vem falando e dizendo coisas a você que você nem imagina. Essa pessoa te surpreendendo aí com palavras mesmo, tá? Te falando coisas que você não... Nem imaginava mesmo, no sentido assim, como se... Ah, você acha que essa pessoa não tá nem... Você que tá mais... Você acha que você ama mais do que essa pessoa, tá mais envolvida do que essa pessoa. Porque essa pessoa tem como característica ser um pouco mais distante, mais frio, mas não quer dizer que não sinta. É uma característica dessa pessoa. Tem pessoas que são mais emotivas e tem outras pessoas que são mais racionais, mas ambas sentem, tá? E aqui você vai ver que essa pessoa tem uma tendência mais racional, mas que vai agir de uma forma que vai te surpreender, tá bom? Te fazendo se sentir querida, se sentir desejada realmente, tá? Essa pessoa, por mais que seja racional, ela não é burra, tá bom? Essa pessoa sabe que tem que agradar o parceiro e a parceira, sabe que tem que fazer a pessoa se sentir desejada e querida. E tá aí planejando algo pra poder lhe dar essa surpresa, essa invertida. Compreende? Exatamente. Esses novos caminhos, essa pessoa vai agir aí de uma forma que vai realmente te surpreender nesses próximos dias. Que você vai se sentir uma pessoa muito querida e muito desejada por ela, tudo bem? Algo que você realmente não tá esperando pra esses próximos dias, tá? Essa pessoa até ouvindo conselhos, perguntando pra pessoas próximas aí de você sobre coisas assim que te agradam. Que talvez essa pessoa não saiba, querendo mesmo, tá? Proporcionar algo muito interessante por você. E você realmente saindo aí com uma sensação mesmo de ser desejada e ser querida muito grande, tá? Então não pense que essa pessoa não sente, porque ela sente. Mas essa pessoa vai agir aí de uma forma que nem você espera. Essa pessoa tá procurando aí formas de fazer isso aí a você. E não vai ser algo banal assim, sabe? Ah, vou chamar pra jantar. Não, essa pessoa quer realmente fazer algo que vá além do comum, entende? Quer mesmo realmente botar você numa condição de contentamento. Mas de um contentamento que não seja trivial. Algo que marque realmente, que dê esse diferencial, tá? Essa pessoa tem esse senso de querer ser único também. Então quer te proporcionar algo que seja único pra ficar na sua memória, na sua mente e recordar dessa pessoa, tá? Sinta esse relacionamento e fazer cada dia mais vocês estarem juntos aí nesse caminho, tá bom? Se vocês estão brigados por algum motivo, essa pessoa vai te surpreender, tá? Vindo ao seu encontro e te proporcionando uma surpresa, tá? Se você acha que essa pessoa tá fria e distante, na verdade, essa pessoa tá planejando aí algo que você vai ficar assim, ó, de boca aberta. Tudo bem? E se vocês estão já numa boa, essa pessoa aí te demonstrando por A mais B que nem só de gelo vive o coração dessa pessoa, tá bom? Essa pessoa vai demonstrar pra você o quanto você é importante pra ele ou para ela, tudo bem? Vamos ver aqui os anjos do romance. Continue otimista quanto a esse amor da sua vida, tá bom? Continue otimista. Continue pensando positivo que com o poder da fé vocês vão aí, tá? Tá com a chama do amor e do romance bem quente, bem acesa nesses próximos dias, tudo bem? Meu amigo e minha amiga que se conectou com a energia do sol. Que coisa boa, né? É bom saber, né, que a gente aí é desejada e é querida. E que até os brutos também amam, né? Não pense, não. Essa pessoa vai te surpreender aí nesses próximos dias. O anjo do romance vai novamente. E vamos lá pra você, meu amigo e minha amiga que se conectou com a energia do nó celta. Ele ou ela pensou em vocês hoje? Vai te procurar, sente saudade. Vamos ver aí. Firma seu pensamento. Traga a imagem dessa pessoa à sua mente, tudo bem? E vamos desmembrar aqui e descobrir quanto ao que essa pessoa aí tem sentido. Se vai te procurar, pensa em você, sente saudade. Olha, o mago saiu nas duas questões. Ambas as questões, a pessoa está planejando e buscando novos caminhos e novas situações aí. Tá bom? Mas aqui, olha, essa pessoa pensa em você, pensa. Essa pessoa é encantada por você e tem um sentimento muito grande por você. Porque me sai a imperatriz. A imperatriz é exatamente essa energia do poder de magnetismo, de conquista, tá? De domínio das próprias emoções, tá? E essa nova jornada aí, se iniciando sentimentalmente. Se vocês estão apenas ficando, tem de tudo pra essa pessoa te vir com uma proposta, tá? De namoro. Se vocês já têm um relacionamento de... Esse relacionamento ir para um novo nível, tá bom? Se vocês são namorados, quem sabe essa pessoa tá pensando sim em um relacionamento mais estável, tá bom? Porque me sai aqui o domínio das forças, das brigas, tá? Se vocês estão brigados, vocês vão encontrar sim, tá bom? O... O reencontro, a reconciliação, tá bom? Exatamente o domínio das turbulências, das brigas, tá? Dos turbilhões e o controle da força. A solução e exatamente vocês entrando aí numa nova fase, tá? Vocês desejando um ao outro e estando bem um com o outro, tudo bem? Então, se vocês estão brigados, isso não dura muito tempo. Isso é pra logo, tá? E se vocês já estão bem, pode ter certeza que vocês vão elevar esse relacionamento a um próximo nível. E se vocês estão aí tendo um relacionamento, né? Fala aqui também sobre fertilidade, avisa sobre a possibilidade de filhos. Então, se você não quer ter nenhuma criança por agora, se cuide, porque a energia da fertilidade tá rondando aí você nesse momento, tá? Então, se a pessoa pensa em você, pensa. Se a pessoa sente saudade, sente da saudade de você. Se vocês estão afastados, obrigados. Sente saudade dos momentos felizes que vocês têm juntos. Desculpa. E vão exatamente reencontrar, tá? A solução pra viverem aí uma nova fase, um novo momento, tá? Vocês encontrando aí o equilíbrio novamente, tudo bem? Vocês ainda têm aí o que viverem juntos. E tem encanto nessa relação, tá? Tem paixão, sim. Tem desejo. Tem muito desejo aqui nessa relação entre vocês. Aqui os anjos do romance, pra finalizar. Vamos lá, de forma aleatória. Desculpa. Aqui fala pra se deixar. Deixa as coisas ocorrerem. Quanto mais vocês tentarem manipular ou prender ou achar que o conter o controle sobre o outro é que o torna preso ou presa a você, mais vocês vão se afastar. Então, vocês têm que compreender que deixar solto é exatamente a maior prova de amor e a maior forma de fazer com que a pessoa sempre volte. É preciso soltar pra que sempre volte. Entende? Compreenda essa situação e faça isso com naturalidade. Não tipo, ah, eu vou deixar você aí sim, porque eu tô aqui provando pra mim. Não, não é assim. Faça isso com verdade e com naturalidade. De que você tenha um controle sobre você mesma. Você exerce aí o seu domínio. Porque tem a imperatriz. Essa pessoa é encantada por você. Essa pessoa não vai deixar de voltar sempre pra você. Mas você precisa desenvolver realmente essa sua autoconfiança, tudo bem? Esse querer, esse desejo mesmo, porque essa pessoa gosta muito de você. E se você ficar sufocando, ou então ele ficar sufocando, tá? Vai chegar uma hora que aí não vai ter mais volta. E aí, esse turbilhão aqui das confusões vai tomar conta de tudo e vai chegar um momento que não vai ter mais volta. Não vai ter mais um recomeço, tá bom? Então, aprenda a respeitar o espaço do outro. Aprenda a deixar o outro respirar também. Respeite a individualidade do outro. Que quando a gente respeita a individualidade, a gente abre a porta pra que os dois se tornem um. Tá bom? Toda a ação tem uma reação. Então, deixe acontecer. Deixe solto pra exatamente vocês se tornarem mais sólidos um com o outro. E se você acredita que deixando solto essa pessoa vai arranjar, vai ir atrás de outras coisas, então sai dessa relação. Porque isso é uma relação tóxica. Porque o amor e o sentimento de verdade respeitam, independente de distância, de qualquer que seja, tá bom? Quando a gente gosta, a gente respeita, a gente valoriza. Entende? Independente de manter preso. Manter preso é quando você menos tem segurança em si mesmo. Tudo bem? E é isso. Espero ter ajudado e clarificado aí a vocês essas questões que trouxemos hoje aqui à mesa. Se você não deixou seu like, deixa seu like aqui logo no início, aqui no final do vídeo. Se você não deixou ainda no início do vídeo, muito obrigada, tá bom? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Fiquem com Deus, com nosso Pai Criador. Que vocês tenham aí um dia iluminado, dias iluminados, realizações, prosperidade e saúde para todos vocês. É o que eu desejo de coração. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, aqui no canal nós temos vários outros temas e tiragens coletivas. Tenho certeza que você vai encontrar novas mensagens do universo para serem entregues para você. Tudo bem? E é isso, meu amigo. Até uma próxima aí. Tchau!